Você já deve ter se perguntado, será que dá para um pintor ou uma pessoa comum viver, fazer um faturamento apenas aplicando cimento queimado e cuidar de si e da sua família? É, bora para o Tira Tema! Olá guerreiros e guerreiras, uma gratidão imensa de ter vocês aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos tirar uma dúvida de que eu creio que é muitas pessoas, até porque já me perguntaram sobre isso e talvez hoje possa esclarecer a sua dúvida, beleza? Mas antes da gente gerar o conteúdo aqui no canal, eu quero já te convidar, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, tá? Para você estar sempre recebendo conteúdos nossos aqui do Pintura Simonal, pois todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós enviamos um vídeo aí para gerar conteúdo para vocês e aprender mais sobre o mercado de pintura. Ative o sininho para você receber a notificação em seu celular ou no seu computador e você também, se você gostar desse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os amigos, para você aí estar ajudando o máximo de pessoas possível, porque primeiramente esse é o nosso propósito aqui no Pintura Simonal, beleza? Pessoal, então o que gera muita dúvida nas pessoas é se dá para conseguir um faturamento que você pintou ou uma pessoa que quer adentrar no mercado, uma pessoa que ainda não sabe de nada de pintura e talvez seja uma nova profissão para ela, e esteja preocupada se dá para fazer um faturamento que ela sustente a si mesmo e a sua família. Eu vou rodar um vídeo, enquanto eu rodo o vídeo, nós vamos fazer uma pequena matemática, beleza? Roda o vídeo! Então pessoal, olha aí, essa parede ao qual eu estou aplicando, ela tem cerca de 10 metros quadrados. Eu espero que esse vídeo, ele possa te incentivar, você que está procurando uma nova profissão para 2021, ou você que é pintor, mas talvez quer se especializar em uma área e talvez até aumentar o seu faturamento, esse vídeo talvez pode te esclarecer, beleza? Então vamos lá! Vamos para a matemática. Essa parede aí, ela tem cerca de 10 metros quadrados, certo? Igual eu disse antes. E eu cobrei, em média, 40 reais um metro quadrado da aplicação de cimento queimado, certo? E você consegue tranquilamente, em um dia, aplicar cimento queimado 10 metros quadrados e deixar pronto. Você consegue fazer 10 metros quadrados aplicados na parte da manhã, que você é na casa do seu cliente, e na parte da tarde, até umas 5, 6 horas da tarde, você aplica a segunda demão e faz um faturamento aí de 400 reais. 10 metros quadrados vezes 40, 400 reais, beleza? Aí você pode falar, ô Orlando, mas aí se o cliente pedir para aplicar a cera? Cara, você vai lá no outro dia, aplica a cera, com uma hora você aplica no cera, tá? De todos os dias você faturou 400 reais, certo? Beleza, se você tiver uma demanda boa aí, uma demanda que você consiga fazer 10 metros quadrados todos os dias de cimento queimado, em uma semana, 5 dias, você vai estar aí faturando 400 reais por dia, você vai estar fazendo, então, 50 metros quadrados, 2 mil reais. Você vai estar faturando 2 mil reais em uma semana. Olha, guerreiros, eu vou falar a verdade para você. Tem muitos pintores aí que estão faturando 2, 2 e pouquinho aí, ralando para danar o mês inteiro, tá? É a minoria, mas tem ainda que ganham uma faixa bem baixa aí no mercado brasileiro, beleza? Então vamos continuar a nossa matemática. Se você fizer, então, 2 semanas direto de cimento queimado, você vai render em média 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, vezes 40 reais, vai dar 4 mil reais, certo? Se você fizer cimento queimado o mês inteiro, você vai render cerca de 200 metros quadrados, 200 vezes 40, 8 mil reais, beleza? Pessoal, pode até assustar, né? Um aplicador de cimento queimado chegar a faturar 8 mil reais, pode assustar, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. A dificuldade maior é você capturar os clientes certos, pegar os clientes certos para que você aplique o cimento queimado. Então, pessoal, essa é a virada de chave, é você capturar os clientes, tá? A aplicação do cimento queimado é difícil, não é fácil, precisa de habilidade, precisa de treinamento, precisa de orientação para você ficar bom no negócio e fazer umas manchas perfeitas do cimento queimado. Mas também a grande dificuldade é você capturar esses clientes, beleza? Mas que dá para viver, que dá para você faturar um bom dinheiro, até que muito mais que muitas profissões que a pessoa faz até faculdade, tem ensino superior, não faturam, dá para faturar no cimento queimado, beleza? Pessoal, tamo junto, essa aí é a matemática, eu quero que você guarde, escreva num papel e quem sabe em 2021 é uma nova profissão. Então, guerreiros e guerreiras, será que deu para ficar bem claro que realmente dá para você viver de apenas aplicando cimento queimado? Até você que talvez não quer ser um pintor profissional, talvez você não quer estar aplicando massa corrida, não quer estar aplicando um grafiato, uma textura, não quer estar lixando, aquela poeirada, talvez não quer mexer com tinta, aquela sujeira que a tinta atrai, que é só realmente quem gosta, talvez você quer uma nova profissão agora para 2021, tá? É, a aplicação de cimento queimado é uma nova opção, tá? Dá para você trabalhar tranquilamente de aplicação de cimento queimado e aí faturar para você cuidar de você e a sua família, beleza? Então, estamos bem esclarecidos? Então, tá bom. Pessoal, eu quero aqui deixar o meu Instagram para você, para você aí, se você não me segue lá no Instagram, para você me seguir, pois nos meus stories eu mostro tudo o que eu faço todos os dias na obra, tá? Seja lá aplicando um grafiado, seja rolando uma tinta, seja lixando, seja até fazendo uma vedação de piso, vedação dos imóveis, tudo, 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 eu mostro ali junto com a minha equipe também, que trabalhamos junto, beleza? Então, você nos acompanha e você aprende muita coisa só de você ver a forma ao qual a gente aplica, a forma que eu faço meus orçamentos e muito mais. Nos acompanha lá nos stories do Instagram, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Pessoal, estamos juntos, obrigado por você que esteve até aqui nesse vídeo, gratidão imensa, tá? E até domingo que vem, forte abraço, valeu! E até domingo que vem, forte abraço, valeu!